Música Quais documentos são necessários para fazer as inscrições? Bem, para o aluno se inscrever no edital de assistente estudantil do campus João Pessoa é necessário que ele apresente alguns documentos. O primeiro documento seria a declaração de vínculo desse aluno com a instituição através de declaração emitida pela coordenação do curso. Documentação oficial com foto de todo o grupo familiar ou certidão de nascimento. Comprovação de renda de todo o grupo familiar daqueles que trabalham. Histórica escolar para os alunos que irão concorrer às áreas de pessoa com deficiência apresentar também o laudo médico. E outros dois documentos obrigatórios são a declaração de varacidade das informações prestadas e o termo de compromisso. Como faz para comprovar a renda familiar? Bem, a comprovação da renda familiar do grupo familiar, ela deve ser feita através da carteira de trabalho, apresentação dos três últimos contra-cheques. Com relação à carteira de trabalho, ela deve ser apresentada por todos os membros familiares que tenham idade a partir de 18 anos de idade, que estejam ou não empregados. Uma outra forma de comprovar é através da declaração de atividade informal de renda familiar. Essa deve ser apresentada por trabalhadores informais. Também pode ser apresentada a declaração de sindicato para os agricultores ou pescadores. No caso de estagiários, deve ser apresentado o contrato de trabalho de estagiário. E com relação aos profissionais autônomos, esses devem apresentar a última declaração do imposto de renda com a cópia também do recibo de entrega da declaração. Para aquelas pessoas que têm uma empresa constituída, deverá ser apresentado também o imposto de renda pessoa jurídica, também com o recibo de entrega desta declaração. É possível enviar fotos dos documentos? Sim, é possível enviar as fotos do documento. Não receberemos documentos físicos, apenas digitalizados. O aluno menor de 18 anos pode assinar a declaração? Não, não é possível o aluno menor de 18 anos assinar as declarações. Elas deverão ser assinadas pelos pais ou o responsável legal. Se o aluno deixar de anexar algum documento na inscrição, ele pode entrar com recurso? No período de inscrição, deverão ser anexados todos os documentos. Não haverá possibilidade de inserção de novos documentos após o período de inscrição. Como é realizado o pagamento dos auxílios? O pagamento dos auxílios é realizado através de repasse financeiro para a conta que o aluno repassa à coordenação de assistentes estudantil. Vale lembrar que essa conta deve ser em nome do aluno. Qual a validade do edital? A data de validade do edital é de um ano letivo.